Minha assanhada, cê tá querendo o quê? Vai! Quero mexer Vocês querem saber como é a mãe rica e a mãe pobre no Brasil? Assista lá até o final! Joanzinho, já é hora de levantar, meu amor! Levante, meu amor! Mamãezinha fez biscoitinho e leite tão quentinho! Você quer que sua mãe te acorde? Eu já sei que você tem 15 anos, mas, meu amor, meu tio-tio-tio-tio-tio-tiozinho! João, 5 horas da manhã, tá ainda lá na cama? Levante, desgraça! Que sandalhada na cara! Levanta agora! Agora eu tô pedindo! Você tá dizendo que meu filho não tá comportado na escola? Eu não acredito! Eu não acredito! Isso não é verdade, João Perfeito! Amor, sua professora me disse que você não tá comportado na sala dela! Mas eu sei que não é verdade! Eu sei, amor, acredito em você! Mas, se você vai se comportar, meu tio-tio-tio-tio-tiozinho! Mas, mamãezinha vai comprar novo videogame! Sim, amor! E também vou te levar pro Disney! Amor! Meu filho, eu sei, tá? Eu não estudei na escola! Eu não sei escrever, mas você, meu filho! Você! Vamos resolver logo! Sandalhada na cara! Tá namorado, João? Meu filho, como que pode? Eu pensava que você tem mais respeito pra sua mãe! E ela é do qual família? Do família dos santos? Que vive lá no bairro mais pobre? Que despecial! Como eu vou me aparecer na sociedade? Como eu vim viver? Muito bem, meu filho, muito bem, viu? Você já dá umas pegadinhas com as negazinhas, que bom, né? Me diz aqui como foi, como foi, meu filho! Joazinho, minha amor é tão grande pra você! Eu dou-te carro, eu vou dar-te tudo o que você quer! Eu dou-te da doce, Disney e Disco, seus brinquedos favoritos! Eu te amo, meu filho, mas não abandona eu! A baiana não dói, a baiana não dói, a baiana não dói, a baiana não dói, a baiana não dói! Eu espero que ninguém se ofendeu com esse vídeo! isso foi só uma brincadeira pra se divertir eu espero que vocês gostarem até na próxima vou contar mais pra vocês